Item 16. Processo 48.500.000.689.2017.14. Trata-se de recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, SA, a Eletronorte, em face do despacho 1016.2017, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, ASRT, que determinou que a recorrente implemente as conexões das Centrais Elétricas do Pará-Celpa no barramento de 169 KV das substações Altamira e Vila do Conde, caso não haja acordo entre as partes, e anulou o despacho 252.2017. O relator diretor Revio Barros dos Santos informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Por meio da Carta CEPR 0131, de 2016, protocolada em 27 de junho de 2016, a Eletronorte solicitou parecer da Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, ASRT, quanto às responsabilidades pela implementação de módulos de conexão para atendimento à distribuidora, conforme o parágrafo 3º do artigo 4ºB da Resolução Normativa 68 de 2004, quando não houver acordo entre o acessante e a transmissora. A ASRT se manifestou no decorrer do processo em três ocasiões, comunicando à Eletronorte sobre a interpretação do dispositivo normativo. A Eletronorte, por sua vez, enviou mais quatro cartas à ANEL solicitando esclarecimentos ou mesmo revisão do posicionamento da Superintendência. A empresa argumenta que a obrigação de realização da obra é da distribuidora acessante, sendo apenas facultada a transmissora, quando houver acordo entre as partes. Ainda a CELPA se manifestou no processo, através da Carta CEPR Regulação 192, de 2016, de 25 de outubro de 2016, solicitando que a ANEL reforce junto à Eletronorte sobre a responsabilidade na execução de obras de conexão no barramento 69KV das subestações Altamira e Vila do Conde, uma vez que a acessante do ator por não implantar o módulo de entrada de linha. Assim, em 27 de janeiro de 2017, a SIT emitiu a nota técnica 09, de 2017, consolidando o posicionamento da área, recomendando a emissão do despacho com base no inciso 1, do artigo 1º da portaria 3.924, de 2016, para decidir o assunto. Em 31 de janeiro de 2017, foi publicado o despacho 252, mediante o qual a SIT decidiu esclarecer que, quando não há acordo entre a acessante e a transmissora para a implementação de módulos de entrada de linha, é de responsabilidade da concessionária de transmissão implementar o reforço, conforme estabelece a resolução normativa 68, de 2004, desde que os prazos sejam os médios utilizados pelo ANEL em processos referentes à autorização de reforço. Portanto, essa foi a decisão a nível da SIT. Em 8 de fevereiro de 2017, foi protocolada a carta CEPRI 035, por meio da qual a Eletronorte interpôs recurso em face ao referido despacho, solicitando que fosse retificado o despacho 252 para responsabilizar a concessionária de distribuição nesses casos. Após juízo de reconsideração e confundamento na nota técnica 035, a SRT, em 11 de março de 2017, emitiu nova decisão, anulando o despacho 252 e se determinando que a Eletronorte implemente as conexões da CELPA no barramento 69KV das subsecações Altamira e Vila do Conde, caso não haja acordo entre as partes. Essa nova decisão foi objeto do despacho 1016, isso em 11 de abril de 2017. Em 26 de abril de 2017, tempestivamente, foi protocolada na ANEL a carta CEPRI 035, de 2017, mediante a qual a Eletronorte apresenta recurso contra a decisão contínua no despacho 1016. Em juízo e reconsideração, a SIT decidiu manter inalterada a decisão. O processo foi encaminhado à deletoria, sendo administrativo em 22 de maio de 2017. Foi solicitada a manifestação da Procuradoria, que, em resposta, emitiu o parecer 0499-2017, aprovado em 3 de novembro de 2017, é o relatório. Convido o senhor Walter Miller, que representa a Eletronorte, para fazer a sustentação oral. Bom dia, senhores diretores, senhor Romeu, doutor Thiago e doutor Reive, os demais presentes. Apesar de constar do voto do diretor relator, que a Procuradoria da ANEL recomenda de que não sejam feitas análises de casos abstratos, a gente vai aqui tratar, sim, de um caso abstrato, que, no nosso entendimento, precisa ser levado em consideração, e não somente o caso concreto levado aos autos do processo, num caso específico da CELPA. Então, relativo ao nosso recurso, a Eletronorte reitera o entendimento de que o texto da Resolução Normativa 68-2004 é claro e que não é obrigação da transmissora a implementação da conexão prevista como exceção no parágrafo 3º do artigo 4B da Resolução Normativa 68-2004, quando não houver acordo entre as partes. O caso geral previsto no CAPT do artigo 4B é de responsabilidade das transmissoras, isso não temos a menor dúvida. Agora, a exceção descrita no parágrafo 3º do artigo 4B, não. A regulamentação não atribuiu a responsabilidade à concessionária de transmissão em implementar a obra ou nos casos excetuados da distribuidora. Ou seja, não remete ao CAPT do artigo 4B que se aplica acesso de consumidor livre, geradores ou importadores e ou exportadores de energia elétrica. Mas apenas afirma que nas exceções mencionadas no parágrafo 3º do artigo 4B de conexão e embarramento ao qual se conecta o secundário ou o terceiro de transformadores de potência integrante da rede básica, pode-se aplicar o parágrafo 2º do artigo 4B da resolução normativa nº 68 apenas se houver acordo entre as partes. Caso não haja acordo, deve-se retornar a regra posta para a distribuidora estabelecida no parágrafo 3º do artigo 4B e não no CAPT do artigo. Ou seja, o objetivo da norma é de dar opção à transmissora de fazer ou não a conexão e não o inverso, como está se querendo demonstrar aqui pela ANEL, que está se colocando que a obrigação é da transmissora a executar a obra para o atendimento ao mercado cativo de uma distribuidora, ou seja, o entendimento acho que está tendo uma divergência. Por fim, relativo ao caso concreto, gostaríamos de registrar aqui que, no que diz respeito às conexões da CELPA, na questão do barramento do 69KV nas subestações Altamira e Vila do Conde, registramos aqui que, no momento da solicitação do desclarecimento feito pela Eletronorte, o parecer de acesso da CELPA estava vencido e até hoje se encontra vencido, ou seja, existe aí também um problema técnico para ser que nós não podemos executar a obra sem o parecer de acesso válido. Seria essas nossas condições e colocações. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Bom, como destacado no relatório, a Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 499 de 2017. E, pelo que a gente pode depender tanto da exposição do relator quanto da exposição do representante da empresa, a questão se refere basicamente a uma interpretação do artigo 4º B, parágrafo 3º da Resolução 68 de 2004, que eu vou me permitir ler aqui. Diz assim, Concessionário ou permissionário de distribuição para atendimento ao seu mercado cativo deverá implementar a conexão de que trata o caput e as adequações referidas no parágrafo 1º, excetuados dos casos de conexão e embarramento ao qual se conecta o secundário e o terceiro de transformadores de potência integrantes da rede básica, quando se aplica o disposto no parágrafo 2º. Então, o que o artigo aqui está dizendo é que o caput estabelece uma regra que é a concessionária de transmissão é responsável por fazer essas obras no caput ou na rede básica, dessas obras de conexão em DIT. Agora, quando houver uma conexão que é para atendimento de mercado cativo, a responsabilidade é da distribuidora. Só que ela cria uma exceção para essa primeira parte aqui do parágrafo, que é, excetuados os casos em que houver conexão e embarramento ao qual se conecta o secundário ou o terceiro e o transformador de potência. Então, se houver esse tipo de conexão, logicamente, afasta o que está no início do parágrafo. Então, por isso que a Procuradoria concordou com a interpretação da área técnica de que a responsabilidade da concessionária de distribuição é somente no caso que é atendimento do mercado cativo e não for uma dessas hipóteses aqui de conexão no secundário e o terceiro de transformadores. Por isso que a Procuradoria em linha com essa interpretação entende que o recurso deve ser conhecido e não provido. Nós estamos tratando de um caso aqui de ampliação de uma subestação no quadro de 69KV de uma instalação da Eletronorte. Evidentemente, se nós estivéssemos tratando de um processo de uma linha de transmissão qualquer que seja a tensão mediante um processo de leilão eu não tenho dúvida nenhuma que o BI seria da empresa acessante assim como o sistema de transmissão associado. e a própria resolução ela estabelece que em havendo acordo e o acordo muitas vezes ocorre principalmente quando diz respeito a prazo. Evidentemente em se tratando da Eletronorte de uma empresa estatal como a de mais certamente em algum momento se tem dificuldade no processo de aquisição e o processo de aquisição versus o tempo necessário para entrar de operação daquela transmissão associada pode ser que não atenda aos contratos estabelecidos para a empresa acessante e nesse caso há um acordo no sentido de que seja possibilitado ao acessante mediante instrumentos mais ágeis que ele tem para fazer a ampliação mas ainda assim existe uma série de obstáculos uma vez que trata-se de uma instalação de uma transmissora e é razoável é natural que essa expansão se dê mediante a todo o projeto todo o padrão da transmissora então ainda assim o acessante tem que submeter a aprovação do projeto da transmissora para verificar se as especificações dos equipamentos estão adequados à instalação porque se trata de uma ampliação então nada mais simples uma vez que não há um acordo além da interpretação que foi dada pela resolução pela SRT nada mais simples do que uma vez se tratando de uma expansão de uma instalação da própria transmissora que ela sim que detém todo o conhecimento toda a especificação possa implementar portanto nós estamos acompanhando a SRT e conduzindo nesse sentido de que a responsabilidade uma vez que não houve acordo eu acho que a área decidiu adequadamente no sentido de que a decisão nossa é que a ampliação na instalação do Eletronorte seja feita pela própria Eletronorte mediante o recebimento de RAP então isso para a gente ficou muito claro portanto a questão central da controvérsia desde as primeiras consultas encaminhadas pela Eletronorte passando pelas decisões da SRT e chegando até a esta fase recusal tem relação com a interpretação da norma contida no artigo B 4B da resolução normativa 68 de 2004 que em especial no seu parágrafo 3º preliminamente a Eletronorte contesta as razões para a anulação do espaço de número 252 2017 alegando que solicitaram a interpretação da norma de forma abstrata e não dos casos concretos assim teria solicitado a SRT somente uma alteração do conteúdo do espaço 252 2017 e não da anulação do ato como foi feito a esse respeito a SRT esclareceu que inicialmente respondeu as consultas da Eletronorte de forma abstrata limitando-se a tratado disposto da regulamentação no entanto com o desenrolado do caso o caso concreto foi configurado a partir da manifestação da CELPA no processo e posteriormente na própria Eletronorte em 8 de fevereiro de 2017 segundo a superintendência a decisão proferida no espaço 252 2017 embora baseada no caso concreto da conexão da CELPA com a Eletronorte não se restringiu ao mesmo contendo uma decisão de caráter geral e para esclarecimento do regulamento sem delimitar as partes envolvidas porém a SRT identificou que o esclarecimento emitido ficou incompleto pois não contemplava adequadamente a exceção trazida no inciso do parágrafo 3º do artigo 4B da resolução 68-2004 isso poderia causar problemas de entendimento novos conflitos e o surgimento de conexões em desconformidade com o regulamento sobre essa questão relembro de orientação repassada pela Procuradoria Federal Junto do Anel a longa data de que Anel somente deve se posicionar sobre casos concretos que envolvam os agentes setoriais evitando responder a consultas formuladas em tese e segundo a Procuradoria respostas abstratas sobre a interpretação de dispositivos normativos contém amplitude capaz de abrigar em seu corpo as mais diversas situações práticas podendo ser muitas vezes mal interpretada além disso essas interpretações de uma resposta em caráter abstrato acabam por representar ao destinatário e para tantos quantos tiverem acesso ao seu conteúdo uma verdadeira regulamentação do setor suprindo indevidamente o papel que só cabe aos atos normativos regularmente emitidos assim não é pertinente que a Anel firme entendimento sobre a correta interpretação de uma norma sem a identificação de casos concretos e para o entendimento no caso que se aplica mesmo no caso de súmulas o caso concretos de origem deve ser bem descrito permitindo que se compare a natureza dos casos futuros onde se deseja aplicar a súmula e desta forma mostra-se adequada a decisão da mostra-se adequada a decisão da SRT do despacho 1016 de evidenciar o caso concreto passando a avaliação do Berto da questão tratos de conexões da CELPA no esbarramento menor para ver das sugestões SE Altamira do Conde e para atendimento ao seu mercado cativo essas instalações são classificadas como ditas e nos referidos de esbarramento se conectam secundários ou TCA de transformadores de potências integrando da rede básica e nesta nem CELPA nem Atenor querem fazer a exobra de adequação necessária ao acesso portanto nós temos com diagramas unifilar simplificado com a rede básica uma transformação um abarramento 69 e a expansão aqui na determinada subjeção no caso concreto o acesso ao distribuidor se dará em barramento em que se conecta o secundário transformador da rede básica semelhante o ponto 1 da figura 1 o que se enquadra no parágrafo terceiro do artigo B da resolução 068 que para melhor avaliação do recurso reproduzo na íntegra SQI esse texto já foi lido pelo procurador a interpretação do artigo a Eleitor Norte alega que como regra geral a responsabilidade para implementar as obras em dite necessária para o atendimento ao mercado cativo de distribuidora da própria distribuidora alega também que a concessionária de transmissão só poderia se responsabilizar por obras nesses casos se o acesso ocorrer em barramento o qual se conecta o secundário ou terceiro de transformadores integrantes da rede básica ou seja barramento de fronteira conforme expresso na exceção contida no parágrafo terceiro do artigo 4b da resolução 68 mesmo na exceção a responsabilidade somente possa ser da transmissora se houver acordo entre as partes conforme previsto no parágrafo do segundo a CRT não discorda de forma geral a responsabilidade pela conexão da distribuidora em dite para atendimento ao seu mercado cativo é da própria distribuidora conforme prevê o inciso do parágrafo terceiro do artigo 4b porém a CRT entende que quando ocorre a exceção contida no restante do parágrafo ou seja quando a conexão se dá em barramento de fronteira com a rede básica a responsabilidade já passa a ser da transmissora conforme regra geral do artigo estabelecido no seu capo ainda assim a distribuidora pode fazer a exceção de adequação se houver acordo entre as partes conforme previsto no parágrafo segundo em análise da questão a procuradoria organizou a sua análise a partir da leitura do artigo 4b do qual extraiu algumas regras já foi apresentado pelo procurador como se verifica a procuradoria acompanha o entendimento da CRT opinando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Eletronorte em análise da questão verifica-se que a redação do parágrafo terceiro do artigo 4b da resolução 68 realmente não é clara como deveria ser é criada a obrigação para a distribuidora uma exceção a essa obrigação e remete aos casos adicionais para o parágrafo segundo tudo no mesmo parágrafo sendo compreensível a dúvida do Eletronorte sobre quem é o responsável pela realização das obras caso a exceção existe mas o acordo entre as partes não se concretiza caso não se concretize ainda assim entendo que a interpretação definida pelo Eletronorte não se aplica pois presume que mesmo que se configure a exceção prevista no parágrafo terceiro o início desse parágrafo continua valendo além disso a interpretação ignora a subordinação do parágrafo terceiro ao comando do capo do artigo 4 que traz como regra geral a responsabilidade para a transmissora portanto entende-se que ao se configurar a exceção prevista no parágrafo terceiro perde valor o comando dado intermeditamente antes ou seja a distribuidora deixa de ser responsável pela implementação das adequações necessárias para a conexão visando o atendimento do seu mercado cativo e embarramentos que estão na fronteira da rede básica o fato de a exceção do parágrafo terceiro dirigir o aplicador da norma para o parágrafo segundo só surte efeito caso haja um acordo entre as partes porém se houver exceção do parágrafo terceiro mas não houver o acordo de acordo com o parágrafo segundo há um truncamento da norma e nessas condições o que resta do artigo é o seu capo que prevê a responsabilidade da transmissora o fluxo alguma apresentado na figura 2 ilustra esse entendimento buscando com o técnico da ANEL a memória sobre a origem da regra minha assessoria confirmou que o artigo b do 4b da resolução 68 foi criado para definir as transmissoras a responsabilidade por implementar reforços necessários para as novas conexões em barramento dite as particularidades e as exceções foram criadas com objetivo específico o que permitiu que a dispuidora ou outros acessantes implementem reforços em determinadas situações e sob algumas condições porém como se vê tais condições não se verificaram no caso concreto em análise em que apesar da conexão em barramento e dite ser destinada ao atendimento do mercado cativo da CELPA tais barramentos fazem fronteira com a rede básica e desta forma tenho que concordar com o posicionamento da SRT e da Procuradoria no sentido de negar provimento ao recurso diante do exposto que consta no processo 48.500.000.689.2017.14 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte em faça do despacho 1016.2017 emitida pela SRT de forma a manter a determinação que a Eletronorte implemente as conexões da CELPA no barramento 69KV das subestações Altamira e Vila do Conde caso não haja acordo entre as partes é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que o diretor decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte em faça do despacho 1016.2017 emitido pela SRT de forma a manter a determinação que a Eletronorte implemente as conexões das centrais elétricas do Pará CELPA no barramento de 69KV das subestações Altamira e Vila do Conde caso não haja acordo entre as partes próximo item